A torcida super empolgada, quase sem um gol do Vasco. Quase saiu um gol do Vasco de novo. Gol do Vasco. A torcida foi a loucura. Cláudio abraça até quem ele não conhece. Alegria durou pouco, o gol foi anulado. O desespero começou a tomar conta. Quase gol do Goiás. Quase gol do Vasco, até eu fiquei chocada como esse jogador perdeu esse gol. Alegria durou pouco, o gol do Vasco. Alegria durou pouco, o gol do Vasco. Parece que Cláudio animal, pega até dancinha. Gol do Goiás. E o nosso brilho da galera até sumiu. Chamou o VAR. Para a felicidade dos vascaínos, o gol foi anulado. Vasco perdeu muitas finalizações e Cláudio já estava ficando louco. VAR. 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 EM. VAR. 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 Joga茶. Saiu até do corpo. Takaka. Últimos lances. Fim de jogo. Vasco 0 Goiás 1. Sigam a gente nas redes sociais. Nossos seguidores reconhecendo a gente. Para ontem, para ontem. Cuca. Se alguém estiver me vendo, acho que algum pouquinho vão ver. É o Cuca. Faz uma proposta para o Cuca. O Cuca tem que ser treinado no Vasco. Beijo, torcedor.